E aí Saudações galera do pvz2 eu sou o GW nesse vídeo vamos terminar o futuro distante aqui na minha série do pvz2 chines faltam seis fases tiramos um balne evidentemente não vou enfrentar os um bom porque não é possível e é isso e também farei o teste de uma nova planta né que eu nunca vi na minha vida o nome dela é garra gloriosa ela foi a escolhida para o teste nesse vídeo beleza então vamos logo começar eu tenho que ir lá desbloquear ela né vou mostrar que onde ela se encontra para vocês eu acabei de gravar a live completando o mundo do kung fu beleza joguei todas as fases no modo difícil e enfrentei o zumbão no final daquela live se você quiser dar uma olhada vou deixar playlist das lives aqui do pvz chinês nos cards garra gloriosa essa planta aqui de baixo então vamos desbloquear ela muito bem desbloqueada com sucesso olha só que ela faz ela pega um zumbi para para ela e usa de escudo né aparentemente vamos ver isso acontecer ali nas fases do futuro distante será que ela pega qualquer zumbi roubou e vamos ver e essa planta ela tá lá na loja no modo do pvz1 você pode ganhar as fases no nível fácil juntar lá aquele emblema né aquele token e pegar pacotes dela foi o que eu fiz pelo menos então fase número 19 vamos ver qual é que é são esses os zumbis nível 1 partiu e eu parece que estamos sem energia aqui pn você precisa produzir muita luz solar em seguida toque na grama do prisma para lançar um ataque deve ser na lente de grama né grama do prisma e aí e aí ok ali deve estar falando para eu tocar nela e aí e aí e aí e aí e muito bem e acabou e beleza não posso montar o deck e aí e aí eu acho que tem essa fase aqui lá no no vanila não tem a versão internacional eu coloquei meu girassol no nível 3 tá no final da live lá do mundo do kung fu e aí ... e aí essa skin aqui dele eu também consegui lá no final daquela live final não foi no meio da live e aí Tá, como de costume Lá vem o outro zumbi ali Tem um lá em cima Usa aí pra adiantar Eita Eita, o girassol tá dropando moeda Que isso Maravilha Sensacional É esse skin aí que tá fazendo isso Dei até um tiro à toa Olha, à toa nada Pegou um zumbi lá de fora da tela Ganhou a dúvida Ah, no final desse vídeo Vai dar pra colocar em finose No nível 3, tá Faltaram duas estrelas Pra eu melhorar em finose Já tô cheio de negócio Certo, boa Eu uso aqui Pra ganhar sóis e moedas Sensacional Vê lá se no vanilla Você ia ganhar moeda Nossa, o discotron Nem entrou em cena Já tá Cantarolando ali Tá doido Pronto Tira lá rápido Isso Isso Vem outro Tô atirando igual um doido Tô gastando além da conta Logo Logo Vem um balde lá em cima Devorador junto Nossa, caiu um inseto boi Que não acaba mais Agora dá uns tiros aí Faz mais sóis Mais um pouquinho Acabou ali Falta o outro devorador Já morreu O zumbim também E o zumbizão Junto Ok Então lá se foi a fase 19 Não vou ver anúncio não Por enquanto a gente ainda não conheceu A planta gloriosa Garra gloriosa Porque a fase Foi com plantas Pré-determinadas Então ainda não faz sentido Eu fazer leitura Das informações dela Vamos ver agora Na próxima fase Se eu consigo usar essa planta Se ela for boa Eu já vou torrar os tokens Que eu já tô lotado Lá na loja Pra upar ela Deixar ela aí Num nível bom Fase número 20 Ok Mais uma fase de carrinho Meu Deus Tô vendo que eu não vou conseguir Testar uma planta Esse daqui é aquele minigame De ficar subindo e descendo Com o trilho Pode mandar a horda Começou com uma simples Repolho opulta Tô vendo que ela tá atirando Mais rápido Um tiro só Já mata Um propulsado Um Dois Aqui tem três Tá crescendo ali a barrinha Já já vai se transformar Em alguma planta Top Nossa Mas tem zumbi Demais Pampampam Param Parararam Aventus Controla Lá embaixo Ó Virou uma pimenta Puta Parararam 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 Ia o mini boss Tem que tomar cuidado com esse míssil aí Nossa Jogando perigosamente Jogando perigosamente Obau Moeda Nosso discotron Ainda tá com a vida Lá em cima Ainda Será que eu já uso Melhor usar Vai Destruir o discotron Virou a melance Puta agora Pronto Tá bom que tá matando o cone Rápido Parararam 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 Ai Faltou um pouquinho Só pra matar Acho que esse aqui Tá mais resistente Cinco escudos Sai dali Vai daí Escudo Isso Aí morreu Mais um adubo Parararam Duas melancias Já mata um balde Três discotrons Agora Parararam 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 Ó Virou a gelancia Agora Deixa eu sair Tacando esse adubo Rápido Destruir o do meio Destruir o outro ali Agora aqui São dois Aqui fica gerando Esse voador Vai de novo Vai Mata esse aí Rápido Nossa Tá vindo outro Descotron lá embaixo Mais um pouquinho Só Vai O que que tá acontecendo A barra já tava no final Atira lá Melancia Nossa Tá com uma vida Bem Bem alta Se a adubo Da melancia Também ela não atira Ela joga em várias Pileiras diferentes Vai atirando aí Ai Você tá de sacanagem Tirar daqui Pra não morrer Sobe Tem que dar Não é possível Não vai dar sim Pronto Quase Quase que deu ruim Show Então a fase 20 Tá lá Se teve esse minigame Será que vai ter mais um Eu zumbi Tomara Só que eu preciso testar A garra gloriosa Das seis fases Duas já foram E eu não pude montar Meu deck Vamos ver aqui então A fase número 21 Essa daqui Provavelmente é uma fase Normal Eu lembro desse campo Lá na aventura Você pode decidir Usar um cortador De grama Mais cedo Aproveite o momento Certo Pressione e segure Para cortar a grama Às vezes É o mais lógico A se fazer Acho que essa fala Tem lá no PVZ internacional Deixa eu ver Deve ser Produzir 5 mil sóis E não pode ter Mais que 16 plantas Então agora sim Finalmente Poderei usar A planta ali Cujo teste Será realizado Aqui nesse vídeo Tira isso daqui Que eu tava usando Na live Agora há pouco Cadê ela? Garra gloriosa 200 É No mais Eu acho que tá bom Não peguei o pêssego Quero ver se essa planta Aí vai ser boa Tem uma recarga Interessante E vai dar pra produzir Aqueles sóis ali Uma facilidade Impressionante Lá está então A garra gloriosa Nossa Grandona Realmente Parece uma garra Mesmo Dá pra colocar No campo rápido Assim que é bom Ó Puxou Ela vai ficar ali Abraçada Com o zumbi Ué Que abraço É esse Vai ser só Esse aí Minha Aí o zumbi Vai O outro zumbi Vai chegar Aqui perto dela E aí Ela vai Usar ele De escudo Então Então tá né Fica ali Abraçada Com o zumbizão Interessante Aí Vem até esse Cara Aí Um baiano Não sei se ele Vai estar vendo Esse vídeo Mas Um baiano Bem que queria Que queria Que a garra gloriosa Fosse a leaf Né Um baiano Vamos ver agora Agora é o momento Quero ver o que vai acontecer Ó Tá O zumbi chegou aqui Mas A de trás Puxou o balde Será que ela puxa Robô Não é possível Eu posso colocar Essa planta aqui Né Colocar aqui atrás Ver se ela vai puxar O robô O problema é que Igual esse balde Que tá aqui Como é que eu vou ter Esse adubo Nossa Ela matou Esse adubo Rapidinho Se livra aqui Ó Ela tá causando Dano no zumbi Mas o zumbi Aparentemente Tá ali De boas Vê se ela vai conseguir Matar o descotron Ah lá Destruiu o zumbi Ó Conseguiu destruir É O robô Ela não consegue puxar Tá vendo Vai ver o que ela faz Com o devorador Tá Não sei Deu pra ver direito Deixa eu usar Esse adubo Mas aqui Todos os dois Estão 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 Capturados A insetobô Ela pega Ela tá puxando A produção de sódio Tá quase acabando Deixa eu me livrar Aqui desse devorador Morreu Mais voadores Ah Plantinha legalzinha Puxa o zumbi Tá ali de boa Só que é como eu disse E aí se eu tirar Deixa eu tirar esse aqui Será que se eu tirar Aqui eu ganho Esse adubo Ah É Então é bom Você tem que tirar A planta Vamos ver aqui Se ela mata Esses três Eita Nossa Bom Muito bom Vocês viram Ela puxou Vários zumbis Inclusive De outras fileiras É Esses robozões Aí Ela não consegue Puxar não Não consegui ver Se ela puxa Voador É Voador Também não puxa não Acabou que eu matei Os insetobôs Tudo Eu vou colocar uma aqui Tentar puxar Nossa Puxou lá Da outra fileira Deu um recuo Ali Vocês viram Produção de sóis Já foi Interessante É bom Que tipo Esses zumbis básicos Aí você já vai Se livrar deles Facilmente Olha só Ela puxa E dá porrada Ficou até um adubo Lá em cima Acabou É Acho que você tem que Arrancar a planta mesmo Para você ter Aquele adubo É Uma planta legalzinha Hora da leitura Então das informações O nome dela em inglês É Claw Gloriosa Que seria Garra Gloriosa Ela usa Sua garra Para capturar O primeiro zumbi Que encontra E o usa Como escudo Contra outros zumbis Claw Gloriosa Também Causará dano Aos zumbis Que atacam Seu escudo zumbi Socando-os Com seu outro braço De pétala Depois que o zumbi Capturado Morrer Claw Gloriosa Precisará recarregar Antes de capturar Outro zumbi Isso eu nem vi Acontecer ali direito Deixa eu ver aqui O efeito do adubo Quando adubada A garra gloriosa Irá sugar Os zumbis Para a frente dela Dar um soco poderoso E dar um grande golpe Nos zumbis Que os repele E o traje O soco da garra gloriosa Vai derrubar Os zumbis Da tela É acho que é uma planta Que vale a pena Você dar uma upada Tentar fazer isso Gastando os tokens No modo do PVZ1 Tem que ver lá direita Toda vez que eu abro A loja do PVZ1 É sempre essa planta Que está lá em destaque Por isso que eu resolvi Testar ela aqui Logo em vídeo Para eu saber Se vale a pena Melhorar ela ou não Agora é a fase Número 22 Vamos ver Se teremos Alguma coisa Diferenciada Aê Deixa eu ver O que está escrito Comande um exército De zumbis Para comer Todas as plantas Agora sim Modo de Eu zumbi Só que agora Está bem mais Complexo Tem uma diferença Muito importante Para o eu zumbi Do PVZ1 Lá você não era obrigado A comer todas as plantas Aqui você é Nossa Mas tem muita planta Que causa daninharem Como é que eu vou fazer Para eu Limpar essas fileiras Todas aqui Só com isso Será que se eu Tacar esse robô Aqui Já vai limpar Essa fileira De baixo Vai empurrar tudo Vamos ver Loucuragem Ganhei um sóis Matou ali também Acho que ele aguenta Pressão Matou a Outra gelancia Vai aguentar De boa Ali Você tem que matar Todas Não pode deixar Nenhuma Para contar a história Pronto Ali já deu bom Aqui deixa eu só Suicidar esse zumbi Aqui Encosta ali Beleza Agora dá para mandar Outro robô Aqui nessa fileira E já vai matar Vai matar Vai matar tudo Ali de boa Se livra Da gelancia Aqui nessa fileira Vai depender Do milho O milho Não pode Me sacanear Aqui Errar com ele Põe um robô Aqui Vamos ver Ai 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 Para de fazer Isso Milho Nossa O milho Tá de sacanagem Manda esse robô Aqui na frente Então Daí não pega Aí Aqui já vai Aqui já vai Resolver Põe O zumbi básico Aqui para Para se explodir Na batatamina Aqui em cima Também põe Agora aqui Eu vou fazer A mesma coisa Põe você E você Ai Eu tinha que ter Matado lá em cima Primeiro Bem mole Aquele zumbi De escudo Ali capaz Que vai Pode ser Que ele morra Ai Morreu não Aguentou Pronto Aqui já Tá De boa Na lagoa Ai Nossa Como é Satisfatório Usar Esse robô Vermelho Olha que coisa Maravilhosa Prontinha Usei o Robô Vermelho Todas as Linhas Acabou Muito obrigado Jogo Por mais um Momento Épico Sensacional Tivemos Duas Fases De Eu Zumbi Aqui No Futuro Distante Very Nice Agora É a fase 23 Tá com Cara De que Eu posso Montar O deck Apareceu Isso aqui Para jogar O evento Vou fazer Live Inclusive A próxima Live Vai ser Justamente Ali Naquele Evento 23 Vamos ver Que objetivos São esses Não pode Ter mais Que 15 Plantas E não pode Gastar mais Que 2250 Sóis Tá O problema Aqui São os Robôs Robôs Aqui Vão Atrapalhar Um pouquinho Vou tirar O tiruvão Colocar O pêssego Vou ter Que usar A clava Gloriosa Aqui Porque Se eu Não usar A clava Gloriosa Como é Que eu Vou A última Fase Eu nem Sei Se eu Vou Poder Montar O deck Ou Não Obrigado Girassol Achei Que você Não ia Produzir Bom que vai ter Adubo A vontade Para usar Ali Se bem Que o adubo Vai ficar Agarrado Aqui Na Na planta Vou colocar Uma Em cada Fileira São duas Hordas Pode chamar Mais Ali Já Já Puxou É Muito Engraçado O zumbi Praticamente Escorado Na Na Planta E ela Ali Só Só Observando Nunca Teve Algo Parecido Assim Lá No Vanilo Cheio De Adubo Chegando Ali Lá Vem os Insetobos Vamos ver O que ela Vai Fazer Ó Puxou Ali O Insetobo Matou O zumbi Básico Vamos ver Se ela Vai Matar Ó O cone Tá se Aproximando Ali Ó Mas ela Tá batendo Bem Matou Primeira Horda Zumbi De escudo Lá Tem Outro Adubo Chegando Ali Embaixo Chama Na Horda A Maior Loucuragem Ó Ó Ó Isso aqui Ela Tá Tá Aguentando Bem A pressão Ó Hora De usar O adubo Olha que espetáculo Galera Matou Ali Geral Puxou Ali Um cone Cone Aguenta Mais Nossa Isso aqui Vai demorar Um cadinho Pode Mandar A horda Ó Ó Ela Vem Um adubo Lá Em cima Agora Vou usar Aqui Nas Duas Da Esquerda Só Elas Se Aproximarem O problema O problema É que É muito Arriscado Né Ó Puxei Ali Matou Matou Aqui Também Podem Podem vir Zumbis Essa aqui Largou o zumbi Que ela tava Puxando Última Horda Puxa 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 Ó Matou Um robocone Empurrou O outro É Paranã 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 Deixa eu ver se ela vai Matar isso aí Não matou Agora pode usar Roberto aí Que acaba com ele Prontinho Interessante Essa planta Né Peculiar Tem que testar Ela lá nos No modo do PVZ1 Pra ver se ela vai Ser Eficiente Ou não Fiquei curioso Agora pra saber Se ela pega o zumbi Do jornal All Star Já pensou? Acho que falta Só mais uma fase Né Isso Número 24 Vamos jogar ela Então E ver Aqui deve ter Alguma coisa Resista com sucesso A uma grande onda De invasão De zumbis Será que é fase De esteira? Vamos ver Não Fase normal Ok Então volta aí Com o girassol Primitivo Ah Não dá pra usar Ah Deve ser Fase de bomba solar É Fase de bomba solar É triste Então pega a nossa Plasiva Ali tem aquele Robô vermelho É Fase de bomba solar É Fase de bomba solar Tem uma recarga top Essa planta Pode mandar A horda aí Esses dois Zumbis básicos Já eram Ok Esse aqui vai puxar Ali embaixo Mata Engraçado Que é uma planta Bem silenciosa Simplesmente Puxa E acabou Deixa eu usar Esse adubo aqui Eu quero esse adubo Que tá aquele cone ali Mas eu não vou arrancar A planta não Quase que eu aperto Na bomba roxa Aí usa aqui Nossa É o mesmo barulho Do Gazogumelo O mesmo barulho Do Gazogumelo Jogando as plantas Pra direita Vou usar esse adubo aqui Nossa Ela puxou até o robô vermelho Que isso Apertei no roxo Ele sem querer Sensacional Dona Dona Betinha Nossa Aquele robô Ali em cima Vai demorar Toda vida Vai matar ele logo Nossa Olha onde Que a Roberta Pode vir Não demore Puxou ali Os insetos Um adubus É Com certeza É uma planta Pra ser Colocada Mais à frente Nossa Matou aqui E acabou-se E aquelas três ali Ficaram Abraçadinhas Na zumbizada E ela tem uma cara De mal Galerinha Então é isso Terminamos O futuro Distante Na próxima semana A live Vai ser Jogando O evento Ali Dos contos De fadas Eu não sei Como é que vai ser Porque a galera Falou que aquilo lá É muito difícil Mas eu vou tentar E na outra Semana A gente vai Completar aqui As estrelas No futuro Distante Pra poder Enfrentar O zumbão Tá Então deixa eu Só Antes de Encerrar o vídeo Pegar aqui A infinose Nível 3 Que eu prometi 294 Então Sensacional Já temos a infinose Nível 3 Aí na semana Que vem Já vai dar pra Desbloquear Mais plantas Nível 3 Eu tô doido Pra chegar aqui No bruto Bom Então é isso Gostei da planta Achei bem Peculiar Quero usar ela Nos outros modos Pra ver se vai Valer a pena Ou não Eu acho que dá Pra upar Vamos ver Então é isso Eu tinha que fazer Mais alguma coisa Vamos desbloquear O próximo mundo Agora a gente vai jogar A idade das trevas Mundo aí Também Existente No Vanilla Eu só tenho O Hipnogomelo E o Feijão Solar Essa planta aqui Tá ali pra ser Desbloqueada Eu devo Desbloquear ela Aqui nesse mundo Eu só ver aqui O que a gente vai pegar Próximo vídeo Então No domingo Eu acho E aí ó Já vai ser A idade das trevas Solar Gumelo Aquela planta lá Do PVZ 1 Gasogumelo Feijão ali Que acorda As plantas O imã Aqui tem mais fases Né ó 25 no total Então a idade das trevas Foi expandida Aqui no PVZ chinês Então é isso Galera Muito obrigado A você que acompanhou Até aqui Não se esqueça De deixar o like De ativar o sininho Pra receber as notificações E também se inscrever No canal Pra você não perder Os próximos vídeos Um abraço A todos E eu Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.